Música 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 Quer ver? Pera aí Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Paralelo, vai dar um pouco. Vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. Espera, o grupo pediu. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ali vai cair de cara. Aí, aí, aí. Agora vem, ó. Não passa um pouquinho de novo. Aí, 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 aí. E aí. Aqui vai passar dentro do carro, é essa? Aí. Olha aqui! Agora vem, ó. Você vai aprender, ó. Um, agora. É necessário falará. Sous-titrage ST' 501 As I'm late, but I don't know what you're gonna do What's that tree that's where I'm and you're doing? I don't know what you're doing I don't know what the hell All right She's just a little old lady Don't mean you know I don't know what you're doing I don't know what you're doing